Lançamento por entre a defesa e o... É só ele golou, balaço! GOOOOOOOL! A goleada somenta! Que fase! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro! Deixou o zagueiro na saudade, um golaço! Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio pra acertar o chute e mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma do céu.